O celular mostrado nesse vídeo foi cedido pela Banggood, uma loja asiática que envia para todo o Brasil. Comprar na Banggood é uma importação, então demora para chegar e pode ser taxado, mas pelos preços baixinhos, vale a pena. O link de compra do aparelho está na descrição, logo abaixo do vídeo. Fala aí pessoal, eu sou o Rodrigo e essa aí é a caixinha do Redmi 3 Pro da Xiaomi. Sim, a Xiaomi que atuava no Brasil e agora está tirando umas férias. Lá fora ela tem lançado smartphones interessantes e esse é um deles. O Redmi 3 Pro pode ser considerado um Android intermediário para avançado. Tem o processador Snapdragon 616 Octa-Core com 3 GB de RAM, 32 GB de espaço interno e leitor biométrico na traseira. Pelos meus primeiros testes, o leitor não é tão rápido quanto o de um Moto G4 Plus, por exemplo, mas tem bom reconhecimento e faz o trabalho. Eu mencionei a traseira e ela é feita de plástico nas pontas com metal na grande parte do meio, sendo que não tem uma tampinha para abrir, ela é selada. Um design mais ou menos próximo ao de um Lenovo Vibe K5, mas aqui a sensação é de que o acabamento é de melhor qualidade. A tela de 5 polegadas é um LCD IPS com resolução HD e a princípio eu não tenho muita coisa para falar dela. A qualidade das cores é ok, os ângulos de visão são bons e a resolução me parece muito satisfatória para esse tamanho. O sistema do Redmi 3 Pro é a famigerada MIUI, que é o Android do Google, mas com uma modificação bastante significativa da Xiaomi que o deixa parecido com o sistema do iPhone. Honestamente, eu gosto da MIUI. Ela tem umas funções de personalização que eu acho muito legais e não parece pesada. Nos meus primeiros testes ela tem ido muito bem, embora eu tenha presenciado uma engasgadinha, que por enquanto eu vou considerar um caso de exceção. Eu só estou falando isso agora, mas um outro grande destaque do Redmi 3 Pro, grande mesmo, é a bateria, que tem a expressiva marca de 4.100 mAh. Como comparação, é mais do que o Moto Max, mais do que o Moto X Play, tudo isso em uma tela com resolução menor, que gasta menos energia. Então minha expectativa é de uma enorme autonomia, e eu acho que isso vem acontecendo, embora eu prefira não dar mais detalhes antes de uma avaliação extensiva. As câmeras seguem o padrão de hoje para os intermediários, que são 13 megapixels atrás e 5 na frente. Como a interface é bem simpática do software, eu tenho gostado dos testes. Embora o microfone pareça ser meio mediano, uma coisa que já acontecia no Redmi 2 e no Redmi 2 Pro lançados no Brasil, o desempenho dela, por exemplo, no Snapchat está me satisfazendo, o que é bom. Por fim, uma pequena decepção que eu tive é que esse celular suporta dois chips, mas você tem que optar ou por eles dois, ou por usar um chip só e expandir a memória com cartão microSD. Uma das entradas é compartilhada entre chip e cartão na gavetinha que fica ao lado, então você tem que escolher. E por enquanto é isso, pessoal. São só primeiras impressões, e por isso eu prefiro não falar demais, porque muita coisa, para bom ou para ruim, a gente só percebe depois de mais dias de uso. Hoje eu vou ficando por aqui, mais uma vez agradeço a Banggood por ter me cedido o telefone. A Banggood é show de bola e parcerona. Conto com o gostei de vocês que gostaram do vídeo, e para os que ainda não são inscritos, se inscrevam no canal. Abração, até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho